Ae galera, hoje é 7 de setembro, está acontecendo o desfile, 7 de setembro aqui na cidade de Açaré e estou fazendo aqui um pequeno registro para vocês, canal Histórias da Minha Vida Brasilidade, etnias e diversidade de um povo E aí E aí E aí E aí E aí E aí